A SAF é importante? Para o Vitória, eu acho que já precisa começar a debater, a estudar. Acho que não pode você simplesmente descartar a SAF, entendeu? Vai depender muito do modelo de negócio, obviamente. Eu, particularmente, prefiro o 50-49. O Bahia foi 90-10. Para a situação do Bahia, querendo ou não, tinha que ser aquele. Mas eu acho que o ideal é 51-49. Mas eu acho que o Vitória tem que sim passar a estudar e ver a melhor proposta. Eu acho que tem que existir o debate. Acho que a gente está, de repente, talvez perdendo o time no debate. Só que, muitas vezes, o torcedor, ele, obviamente, é apaixonado. E ele acha que vai chegar todo mundo derramando dinheiro e que vai resolver tudo. E não é assim. Não é só o dinheiro. É o modelo de negócio. É quem vai estar por trás. É qual grupo vai estar por trás. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Para não ser uma SAF furada. O clube vai funcionar como? Sabe por quê? Porque a tendência natural é que todo mundo, ou pelo menos a maioria dos clubes da Série A, pelo menos, virem SAF, certo? Vai continuar caindo quatro. Quatro vão continuar sendo rebaixados do mesmo jeito. Então, eu acredito, primeiro, em gestão profissional e competente. E isso não depende de SAF. Porém, no modelo do futebol brasileiro, atualmente, do jeito que as coisas estão caminhando, vai ser inevitável, porque você vai precisar de ter investido o Amey, que a gente assiste no grupo, senão você vai ficar para trás. Isso, para mim, é uma questão inevitável. Agora, muitas vezes, o torcedor do Vitória é a única salvação. Não é a única salvação. É uma boa possibilidade a ser debatida. E daí, acho que a gente está perdendo o timing, inclusive, de conversar e de debater sobre possíveis modelos. Mas Fábio Mota não quer. Não sei se ele não quer. Eu acho que ele fala que quer valorizar o patrimônio primeiro. Eu entendo isso, mas eu tenho medo de perder o timing. Porque isso vai acontecer. O Curitiba é SAF. O Curitiba não vai subir. O Vasco teve um problema com a 777. Então, claro, é algo que a gente precisa estudar e debater, porque vai acontecer, inevitável. Isso vai acontecer. Mas não pode ser a salvação da lavoura, porque senão, sabe o que acontece? Porque senão vai começar a pressionar. Se não fechar, vai cair. Se não fechar, vai cair. E aí vai querer acelerar o processo, porque sempre tem terceiros interessados nisso. Sempre tem no futebol. Vocês sabem disso mais do que eu. Curitiba aí. E vai fechar o processo acelerado, no ouvido do sócio, do torcedor. Tem que votar logo. Tem que aprovar logo. E aí o negócio vai... E traz uma bomba que nem com o maior Vitória. E vai, traz uma bomba. Então, acho que a gente está perdendo o timing, mas também o torcedor, o sócio, o torcedor, que vai participar do processo tem que estar inteirado também. Tem que parar para estudar também. Porque é uma responsabilidade, eu tenho 29, que dando tudo certo e conseguindo um bom grupo, é um grupo de 50 anos, um grupo de 60 anos, um grupo de 70 anos que vai comandar o Vitória. Então, é para o resto da minha vida, literalmente. Literalmente, velho. Então, a gente tem que tomar cuidado só com isso. Mas eu entendo que está demorando o debate. E qual é?